gurizada você quer perder o seu tempo instala esse aplicativo aí ó look tube aí no seu celular ele promete aí que você assistindo vídeos aí você vai ganhar uma grana boa gurizada eu acabei descobrindo aí que não é nada disso aí que eles falam tá então geralmente esses aplicativos aí você que ganha dinheiro assistindo vídeo é mais perca de tempo deixa eu abrir o meu aqui ó tô abrindo meu aqui gurizada para vocês verem aqui ó já tem ali 174 reais eu tô borrando a imagem aí para não ter problema e aí conforme você vai assistindo aqui eles vão falando que umas pessoas já ganhou e aí eles vão somando ali ó 1 e 43 já foi ali ó no começo gurizada eles dão uma grana alta logo nos primeiros vídeos depois eles falam que você tem que atingir 300 reais aí para poder sacar a quantia completa gurizada e aí que mora o grande sacada aí deles porque eles querem aí que vocês fiquem preso gurizada assistindo esses vídeos e anúncio que é o que gera para eles aí é é o lucro tá então é o acaba sendo aí uma perca de tempo gurizada porque a medida que você vai assistindo aí ó aparece aí para você receber duas vezes você precisa assistir um anúncio quando você clica aí receber duas vezes ó vai direto para um anúncio aí você tem que assistir todinho aí no caso aí tá vendo desse site aí ó tá vendo e aí fica nessa gurizada aí a medida que você vai se aproximando aí dos 300 reais cada vez diminui mais a quantidade aí que eles pagam por vídeo aí às vezes chega a centavinhos aí você não consegue pode ser que você passe até dois meses aí tentando juntar esses 300 reais não vai conseguir gurizada e quando conseguir eles vão colocar outras regras aí para você conseguir sacar o dinheiro e você não vai conseguir sacar nunca esse dinheiro gurizada então esse vídeo aqui é mais um alerta aí ao invés de você ficar perdendo tempo aí com esses é sites que dizem que vai pagar para você assistir vídeo é melhor você criar uma outra forma aí de você é ganhar na internet especialmente aí sendo um criador de conteúdo né fazendo seus vídeos aí na internet pode ser que gere uma renda melhor para você ao meu aí tá vendo como é que falta aí ó para atingir 300 reais e aí gurizada eu fui pesquisar sobre esse site aí no reclame aqui inclusive eu recomendo aí vocês antes de iniciar uma essa tarefa aí fazer essa busca pelo site ó look tube tá vendo aqui botei no reclame aqui olha só o que que aparece aqui ó não recomendado gurizada mais de 43 reclamações aí e todas as reclamações dizendo a é a mesma coisa que o site não paga gurizada entendeu é você vai ficar assistindo à toa aí perdendo o seu tempo olha só tá vendo aqui as várias reclamações aí ó passei duas semanas meses cansativo assistindo vídeo solicitei dois saque e nenhum deles vieram ainda ó então está vendo aqui ó perda de tempo gurizada tá né então é mais um alerta esse vídeo aí e essa dica que eu dou procura aí no reclama aqui faz uma consulta né sobre o site que você tá tentando aí é fazer essa renda extra para ver se ele realmente paga né né se ele não é na verdade um bluff né é porque senão acontece isso gurizada você vai ficar perdendo o seu tempo aí fazendo tarefas né e depois acontece isso daqui essa frustração aqui igual dessas pessoas ó tá certo gurizada então fica a dica aí para vocês sai fora desse negócio de assistir vídeo aí para ganhar dinheiro isso que é na verdade uma pegadinha aí que eles fazem para manter você preso aí gurizada dando lucro aí para eles a medida que você vai assistindo aí os vídeos anúncio quem lucra são eles e não você gurizada tá ok pode ver aí ó site reclama aqui cheio de reclamações aí são reclamações reais aí das pessoas então fica a dica aí gurizada melhor coisa que você tem a fazer aí nesse caso olha só não perder seu tempo gurizada você faz que eu vou fazer aqui ó no meu aqui ó o que que eu vou fazer aqui gurizada ó faz desse jeitinho aí ó segura apertado em cima do gurizinho aí ó vai aqui nesse xizinho aqui ó desinstalar tá vendo e manda embora esses aplicativos que só vai tomar o seu tempo gurizada beleza então se gostou não esquece se inscreva aí no canal deixa seu like e até o próximo vídeo valeu tchau tchau